Olá, sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje vamos descobrir como resolver aqueles trechos difíceis que não saem de jeito nenhum. Esse vídeo foi sugestão de nossas alunas, já que fizemos essas etapas com elas e um exercício de ligadura e colcheia que não saia de jeito nenhum. Antes de começar, você vai selecionar o trecho com o problema. Tocar e tocar a música ou estudo várias vezes não ajuda a resolver o problema. Você primeiro precisa isolar ele e depois você resolve. Então, como demonstração, para a gente simular aqui, vamos pegar um trechinho do Atirei o Pau no Gato, uma musiquinha folclórica. A primeira coisa que você vai fazer, você irá lentamente ler a música ou o estudo para que não memorize erros, já que a primeira leitura é a que mais fica na sua memória. Então, evite treinar a leitura à primeira vista em concertos e estudos que você está estudando, praticando. Tenha outro material para isso. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar esse trecho, coloque um metrônomo, se você tiver um metrônomo em casa. Um metrônomo, às vezes, obite a 60, que é um andamento tranquilo. Então, por exemplo, se eu estivesse tocando, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó. Liga um andamento tranquilo. Se esse andamento for complicado para você, pega mais lento. Você sabe suas dificuldades e suas facilidades, tá bom? Após a leitura lenta, você já identificou quais os compassos e as partes que estão com problema. Agora, você vai precisar descobrir o que é esse problema. Será que é mudança de corda? Será que é afinação? Velocidade de arco? Ligadura? Ritmo? Então, você vai descobrir o que é esse problema e faça um pouco dessa técnica antes de você voltar a estudar o exercício. Questão de 5 minutos. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns aspectos que, geralmente, dá um pouco de dificuldade nos alunos mais iniciantes. Vamos supor a formação dos dedos. A forma dos dedos. Seria o primeiro e o segundo dedo junto. Esse é um dos aspectos, geralmente, dá problema. Afinação. Afinação, já que a melodia começa com o nosso terceiro dedo na corda lá. Isso é só uma simulação para vocês. Vocês vão fazer isso com o exercício de vocês em casa. A gente tem as ligaduras. A gente tem as ligaduras. Então, as ligaduras também, geralmente, podem dar algum problema. Você pode até acrescentar no exercício alguma coisa que você tem mais dificuldade para você treinar mais isso. O ritmo. Então, a gente tem aqui a duração de uma semínima pontuada. Temos as colcheias também. Isso também entra o metrônomo. Também entra o metrônomo. Região de arco. Região de arco. Então, por exemplo, você quer começar no talão, no meio, na ponta. Quer usar o arco todo. Quer usar a metade inferior, metade superior. Então, você tem que decidir onde você quer começar esse exercício. Qual a parte do arco. Você vai usar toda a crina. Você vai usar a crina de forma lateral. A velocidade do seu arco. Você quer que ele seja o golpe. Vamos escrever assim. O golpe de arco. Como assim o golpe de arco? Você quer que seja estacato. Ré, dó, si, lá, si, dó. Por exemplo. Isso seria mais estacato. Mais separado. Mais articulado. Diferente de ré, dó, si, lá, si, dó, ré. Então, a gente tem uma coisa mais legato. Então, a gente tem diferentes golpes de arco. A gente pode utilizar também para praticar esse exercício. O que o cara que compôs isso quer? O que você quer trabalhar? Então, são aspectos que às vezes geram o problema. Muita nota também. As notas. Notas musicais. Tem músicas que tem nota demais. E aí a gente acaba embolando nisso. A velocidade também é uma coisa que também dá problema. Então, temos aqui alguns aspectos que geralmente poderiam dar problema nesse trechinho que a gente selecionou aqui. Então, agora que você selecionou o trecho e estudou a técnica isoladamente, você vai isolar o problema e vai estudar pegando um compasso antes até o primeiro compasso depois. Para você estudar a transição da parte difícil. Em vez de você estudar, por exemplo, sua dificuldade está nessa parte aqui. Você não pode estudar só essa parte aqui. Porque toda vez que você começar o exercício e passar por ela, você vai acabar parando antes ou depois. Por quê? Porque você não estudou a transição da parte mais tranquila para a parte mais difícil. Então, sempre pega um compasso ou um trecho antes para você treinar, conseguir tocar, chegar na parte difícil sem parar. Senão, você vai acabar parando tocando. Se o seu problema for rítmico, por exemplo, alguma célula nova que você acabou de aprender ou dificuldade rítmica mesmo. Bata esse ritmo com palmas ou falando tá, tá com o metrônomo. Então, a gente pode supor aqui que tem um metrônomo. Então, por exemplo. A gente bate a palma com o metrônomo. Tá, 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 tá. Muitas vezes a dificuldade do exercício está na parte rítmica. Outro macete. Se tiver muito embolada a parte rítmica, marque onde está os tempos, né? Onde está o tempo do metrônomo. Quando você tiver lendo e passa rápido, você vai saber, por exemplo, se você durou muito tempo nessa aqui e a batida não caiu aqui, significa que o ritmo não foi certo. Talvez embole um pouco essa maneira de pensar. Não sei. Algumas pessoas acham legal. Funciona. Comigo funciona. Com outras pessoas, às vezes, não funciona. Experimenta e vê se com você isso dá certo, tá bom? Então, ainda com o metrônomo, fale o nome das notas e o número do dedo do exercício. Principalmente se o problema for a leitura. Então, igual a gente fez agora. Eu demonstrei já antes. Você pode bater o metrônomo falando o nome da nota. Falando tá, tá, tá. E falando o dedo, por exemplo, né? Três, três, dois, um, lá, um, dois. Isso é um exemplo. Então, agora você vai tocar o exercício sem a mão esquerda. Tocando corda solta que fica correspondente àquele dedo. Hã? Como assim? Então, por exemplo, a gente tem o ré, o dó, o si, o lá, o si e o dó. São todos na corda lá. Você vai fazer o ritmo que tá escrito aqui. Você vai fazer esse ritmo na corda que aquela nota é. Então, por exemplo, se todas essas notas são na corda lá, você vai fazer todo esse ritmo aqui na corda lá. Vamos supor, se a gente tivesse uma notinha aqui na corda mi, por exemplo, um sol segundo o dedo, né? Aí a gente teria, por exemplo, aqui um tempo, né? A gente teria um tempo aqui. Esse aqui já seria na mi. Na corda mi, por exemplo. Então, você vai tocar lá. Lá, 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 mi. Lá, 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 mi. Então, isso é um exemplo que você pode estudar também pra resolver a parte rítmica. Se você tiver com dificuldade, por exemplo, no golpe de arco, na velocidade, na região de arco. São trechos que você tira sua mão esquerda da digitação e isola um problema. Isola o problema da mão direita. Resolva troca de cordas, resolva golpe de arco, região de arco, velocidade. Resolva tudo isso pra depois você adicionar a digitação. Agora, você vai tocar esse exercício sem a ligadura, com o metrônomo, pra resolver problema rítmico, caso esse seja o seu problema também, né? Então, por exemplo, se você tá com dificuldade na digitação ou no ritmo da parte de ligadura, faça primeiro sem a ligadura, depois de você adicionar ela, tá bom? Então, toque com a ligadura, sem o metrônomo, pra sondar novas dificuldades ou analisar se você melhorou. Caso você tenha melhorado, coloque o metrônomo com a ligadura lentamente. Repita 3, 4 vezes e busque aumentar essa velocidade cada vez que você repetir. Agora, você vai tocar o exercício inteiro sem o metrônomo. Vamos ver se vai dar tudo certo. Sonde novamente, se ainda existem problemas, outro compasso que deu problema. Toque o exercício inteiro agora com o metrônomo. E um conselho é você tentar aumentar a velocidade, se possível, de 5 em 5 no metrônomo ou de 2 em 2, tá bom? Então, a gente agradece a sua visualização. Se você gostou, deixe sua curtida que irá nos dar um feedback. E se inscreva pra mais vídeos, tá certo? Muito obrigada pela sua visualização. Até os próximos vídeos. É... Não tem é, meu Deus, para de falar é, que coisa. Por exemplo, não, eu cantei errado. Henrique, pelo amor de Deus, cantei errado. Você corta essa parte que eu fiz. Fez lógica, Henrique, que eu falei? Fez sentido? Não fez sentido não, né? Alegria!